Donald Trump deve anunciar nesta segunda-feira o indicado para a Suprema Corte no movimento que pode influenciar a sociedade americana por décadas. Assim como no Brasil, o presidente dos Estados Unidos apresenta um nome para o cargo e ele deve ser confirmado pelo Senado Federal. Só que, diferentemente daqui, um juiz não se aposenta compulsoriamente. Se quiser, um magistrado pode ficar no cargo até o fim da vida. E enquanto no STF as divisões políticas são veladas, a Suprema Corte americana se destaca por ter uma conhecida divisão entre progressistas e conservadores. Com a aposentadoria de Anthony Kennedy, tido como o único moderado do grupo, Trump terá a oportunidade de criar uma maioria conservadora, talvez por décadas. A coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, Fernanda Manhota, explica que o presidente havia estabelecido as mudanças no tribunal como uma prioridade ainda na campanha eleitoral. Não era apenas uma questão de substituir o executivo, né, então tentar apagar o legado do presidente Obama, não era só uma questão de reestruturar a forma como Washington opera dentro do ponto de vista da gestão do presidente, mas era também preciso, segundo a visão dele, tentando angariar esse voto mais conservador, fazer algo em relação a esse desbalanço ou esse desfavorecimento da agenda conservadora. Com a perspectiva de uma maioria conservadora, já existe um debate entre ativistas pró e contra o aborto sobre um dos casos mais importantes da história do tribunal. A Suprema Corte decidiu, em 1973, que uma mulher tem o direito de interromper voluntariamente a gravidez. A possibilidade de anulação dessa sentença com a nova configuração do colegiado pode ser um dos principais temas da sabatina ao indicado. A professora Fernanda Manhota lembra que o interrogatório costuma ser duro, mas que neste momento o partido republicano deve conseguir aprovar o candidato. Dificilmente vai ser possível impedir essa nomeação, acho que não é viável, pelo menos nesse momento. Mas eu acho que vai ser uma batalha bem dura e muito politizada, inclusive com barganhas aparentes, como por exemplo a questão imigratória. Hoje os democratas têm como pauta principal dentro do Congresso a discussão da questão imigratória, porque o plano que os democratas fizeram e gostariam de ver aprovado como uma reforma nesse setor não são exatamente condizentes com o que a Casa Branca gostaria. A Suprema Corte Americana tem nove membros. Neste momento, o colegiado tem quatro juízes conservadores, quatro progressistas e um moderado, Kennedy, que está se aposentando. Donald Trump vai fazer a segunda indicação para o tribunal neste mandato. Em janeiro de 2017, ele escolheu o conservador Neil Gorzuch para substituir Anthony Scalia, que havia morrido em fevereiro do ano anterior. Em tese, a vaga de Scalia seria preenchida por um indicado de Barack Obama, Merrick Garland, tido como progressista. No entanto, com maioria no Congresso, os republicanos conseguiram impedir que ele fosse sabatinado e liberaram o caminho para que Trump fizesse a escolha.